Dá um abraço para o Marquim. Alô Marquim! Marquim Motorista. Cadê, cadê? Marquim Motorista. Mandou o nome de todo mundo. Os motoristas da prefeitura aqui, ó. Wagner, José Geraldo, Lucas, Rodrigo, o Abson, o Vabson, Kleber, Hans, Leandro, Serginho, Luiz. Luiz, é Luiz Antônio ou Luiz e o Antônio? Então Luiz e Antônio, Luiz Antônio e Lino. Todo mundo ligado no VG. Meu amigo Walter Alburquerque, o Valtinho lá do Saai tá ligado. Alô Romildo! Alô Monier, me ajuda a lembrar. Semana que vem eu vou mandar abraço para o Romildo da portaria do Saai. Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Porque no dia que eu mando ele não assiste. Aí fala que eu não mando. Romildo, anota pra mim. Viu Jairão? Todo dia na hora certinha. Vou mandar para o Romildo da portaria do Saai. Abraço segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí não tem jeito. Hora do WhatsApp! Boa tarde, Nico! Esse é o meu sobrinho, o Vitor Joaquim, aqui de Patinga. Ele está ligadinho no BG. Aí, sabe quem é esse aqui, Lamonier? Assim, olha, ó. Quem é? Jackson Rica! Nosso repórter cinematográfico, meu amigo Jackson Rica. Quando ele manda foto assim é porque o Roger deve estar voltando, né? É, provavelmente, ó, Jax. Jackson Rica, eu também amo meus sobrinhos. Um beijo no Vitor Joaquim. Boa tarde, Nico! Aqui é o Ademir de Itaflatone. E parece o Ademir que joga no galo. Ali! Você é meu! Amigo! Oi! Deus abençoe você! Amém! Manda um alô pra Dona Tina, minha mãe. Alô, Dona Tina! Tamo junto, Dona Tina! Um beijo pra Dona Tina aí, Ademir. A gente vai se encontrar em breve, hein? Tchau, tchau! Aqui a mãe dele chama Dona Tina. O Jairão é a tia Dina. Ô, tia Dina! Eu tenho saudade. Há quatro anos atrás... Diz assim, há quatro anos atrás é redundante. Mas eu quero deixar isso bem claro. Há quatro anos... Há quatro anos, eu comi uma comida na casa da tia. Foi a última vez que eu comi. Hã? Chama pelo menos o Jairão, tia! Próxima! Alô, tio! Tia é o rei! Olá, Nico! Boa tarde! Estamos aqui te assistindo todos os dias. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Sábado e domingo não, que é o descanso. Somos aqui no Santos Dumont 2, onde tenho amigos. Alô, Davi, sobrinho diferenciado. Tamo junto! O Jamborroxo. Você é seu nota mil. E sexta tem dancinha. Tem dancinha sexta. E eu vou sair hoje dançando também. Que hoje é quarta, pode? Pode. É. Abraço a todos que estão assistindo. É o Vanderlei. Próxima! Boa tarde, Nico! Que Deus nos abençoe sempre. Assista você sempre. Manda um alô aí pra nós. Elizabeth Sérgio, de Patinga, Vale do Aço. Beijo pra você, saca a camisa do Barcelona. O homem é campeão, hein? Próxima! Boa tarde, Nico! Me chamo Marília. Sou de Campanário. E peço um balanço pra todos os campanários. Aí, Lamonier! Campanário! Balança! Tamo junto! E pra Luciana Chaves. Minha sobrinha e sua mãe, Maria Rosa. Lá no Residencial Valadares. A Luciana sempre manda mensagem pra gente aqui também. Beijo no seu coração. Olha o meu coração aqui, ó. Chegou! Ah! Eu amo o beijo no coração também. Boa tarde, Nico! Sou o Germano do Corvo do Bernardo. Ô, Germano! Tamo junto! Mas mora aqui em GV. Manda um abraço pra todos de lá. Seu programa é nota mil. Manda um abraço pra minha filha. Camille, que está em Patinga. Deus abençoe todos vocês aí. O Germano manda essa mensagem direto, né? Ele quer ficar bem com a turma do Bernardo. O nosso produtor aqui, o Danielzinho, Daniel Rodrigo. Ela é da região lá. Tem fazenda lá, Fih. Tá achando o quê? É. Um beijo pra ela, pra Camille. Tamo junto! Amanhã tem mais. Amanhã tem mais mensagem.